Olá, queridos, tudo bem? Meu nome é Joab Gomes, é um prazer enorme estar aqui no estúdio do meu amigo Jorge Roger, participando desse projeto maravilhoso, ACM Pocket. A música que nós estamos fazendo hoje aqui chama-se Na Solitude do Teu Amor. Ela tem um nome específico, né? Porque foi justamente num dia de um pouco na solidão e tal, aquele dia que você acorda meio pensativo e tal, meio inquieto. E eu sou cristão, né? Eu tenho minha fé centrada em Jesus Cristo. E aí eu comecei a orar e tal, pedindo a Deus que tirasse aquela angústia do meu coração. E por ser músico, né? A música, Deus usa muito a arte pra falar com a gente, né? Deus se conecta com a gente através da arte, nós queremos assim. E aí eu ouvi aquela voz pedindo pra eu pegar o violão, peguei o violão e tal. É uma música que tem uma afinação bem diferente, o acorde, né? Reset mais, eu nunca tinha tocado essa afinação. E aí eu afinei pra ver o que que dava, né? O Sol fica assim, né? Ré, Lá, Ré. Fá sustenido, Dó sustenido e Ré de novo. E aí eu fui inspirado ali, né? Guiado pelo Espírito de Deus e comecei a tocar. E aí eu fui embora, eu fui guiando e percebi que tinha uma canção e essas notas vieram do céu pra mim, porque acalentaram o meu coração. Eu tive paz naquele dia e a gente tá compartilhando essa música com você, ela surgiu num momento muito especial. De presente, né? Nessa música, a gente tá junto aqui fazendo som, meu amigo Fernando Duarte. Fernando é alguém muito querido, o Fernando é um maestro, né? É um compositor, ele tem um trabalho incrível, né? Nós nos conhecemos lá num projeto chamado, sei lá, em Sembro. Na verdade foi na gravação do seu álbum. Rapazitaças, né? E eu vou deixar pra ele contar, porque ele vai contar melhor do que eu. Tínhamos um amigo em comum, né? Prazer, sou o Fernando Duarte. É um prazer estar aqui também com o Jorginho, com todo o pessoal do SM. Eu conheci o Joab, né? A gente tinha um amigo em comum, né? O Zé Vitor, né? E a gente tava gravando um projeto de louvor e adoração, na verdade, né? Cantado. E foi amor o primeiro toque, primeira vista. E desde então a gente tem feito música juntos, aí veio esse projeto do CELAN Samba, que é um ensemble de 12 músicos. O Joab faz o violão, faz o piano. E tem amigos do Teatro Municipal da Orquestra, do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E nós compusemos, né? Eu compus nove das doze que a gente faz. O Joab compus três maravilhosas. E essa é uma das músicas que nós incluímos no repertório do CELAN Samba. E foi feito um arranjo orquestral, né? Pra todas elas. Acessível. Ao grande público. A música que agrada a todos os gostos, a todos os estilos. Se você gosta de clássico, você ouve. Se você gosta de popular, você ouve, né? Ela fica ali. Exatamente a proposta do crossover fica no meio do caminho. Não é isso, Joab? É isso aí. Prazer fazer essa música contigo. Obrigado, Jorginho. Obrigado, OSM Estúdio. É um prazer a gente estar junto mais uma vez. Fazendo música do CELAN. Tamo junto. Um ventaço. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto